Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com o mod do Spider-Man, galera, exatamente o Homem-Aranha. Como que funciona? Basicamente, o impostor é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o impostor, ele é do mal nesse universo que a gente vive desse canal, tá? Neste momento. E ele tem duas habilidades. A primeira habilidade, ele pode fazer uma sabotagem, onde ele joga até em todo mundo e todo mundo fica lerdo, devagarzinho. E a outra habilidade dele, ele pode puxar alguém de qualquer lugar do mapa, a pessoa mais próxima dele, e ele vai matar. Exatamente. Na verdade, ele só puxa. Pra matar, ele tem que usar o botão kill, entendeu? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like. Se vocês quiserem mais vídeos desse mod ou de qualquer outro, deixe nos comentários pra eu saber que eu estou sempre de olho, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos embora. Vamos lá, então, galera. Temos um Homem-Aranha entre nós, galera. O problema é que não me lembro quais são os poderes do Homem-Aranha. Se eu não me engano, ele pode puxar de longe e assim que ele puxa, ele já mata. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Daqui a pouco, a gente vê alguém voando por aí e logo em seguida, provavelmente morto, né? E o outro, se eu não me engano, não me lembro. É tipo uma sabotagem dele também. Como se fosse do Batman, né? A gente fez esses mods aqui, né? É meio na mesma vibe, sabe? Era de heróis, tinha a sua sabotagem, alguma coisa assim, né? Eu já não lembro, galera. Não me lembro, não me lembro. Vamos fazer o lixo aqui. Beleza. Muitas tasks, né? Mas eu acho que pode ser justo um contra nove. É só tomar cuidado. Beleza. Aqui. Tá. Vamos lá. Download. Mano, tem que ficar esperto pra ver se não aparece alguém voando por aí, entendeu? E daí a gente já fica, né, em choque. Já fica em choque. Vamos fazer isso aqui. Beleza. Temos uma task lá na direita, mas eu não vou pra lá não agora. Porque pode ser que surja mais uma. Bem que não, né? Download já foi feito. Vamos ver. Será que eu tô com uma marca de óculos aqui? Eu tava jogando... É... VR, galera. Aí tava com aquele óculos na cara... Ai! Na hora que eu fiz a task ali, mano. Um... Dois morreram, hein? Dois morreram. Hug e Tony... O mito já comemorando. Caraca, Tony morreu de primeira até aqui, é. Que do outro lá que eu fui o Batman, eu matei ele de primeira também, né? Eu acho que eu vi o Nix fugindo do corpo. O churrasco na casa. Os caras ficam viajando. Foco! Foco! Opa! Aí eu vou também. Se é por conta do Reginaldo, eu vou. Ah, não. Aí... Churrasco em conta pra nós. É isso. Foco! Foco! Vamos lá. Acho que ninguém, né? Vamos skip mesmo. Vamos skip. Skipei. Skipei porque falaram que talvez tenham visto o Nix, né? Enfim, o corpo tava na Mad Bay e eu vi o Nix indo pra direita. Eu acho que ele tava fugindo do corpo. Sus do Nix. É... E agora, hein? Agora tem um ponto. Bom, fica marcado então, né? O Nix aí vai que possa ser... Ah, eu tenho... Opa! Deixa eu já provar minha inocência aqui, ó. Ó! 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 Tá vendo? Vou guardar. Creeper já sabe que eu sou inocente. Ó o mito, ó o mito. Mito, mito. Ó o mito. Tá vendo? Tá vendo? Você não tem, não. Você não tem, não. Você não tem, não. Seu falso! Mas eu tenho ali. Vocês viram, né? Vocês viram, vocês viram. Fazer a gasolina aqui. Vou ter que descer, pegar mais lá. Vamos na... Ah, não. É elétrica. Vamos na calma aqui. Ó, essa botou a luz, né? A gente já vai ter que tomar cuidado aqui, ó. Numa dessa, alguém toma. Leozinho. Tá. Até agora nada, hein? Até agora nada. Ah! 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 Trancou aqui. Nossa, mas trancou. Ah! Mas tá de olho. Tá de olho. Abriu aqui, trancou aqui. Tá esperto. Tá esperto no tempo. Ou será que estava observando? E agora, hein? Leozinho estava comigo. Corpo no lixo. Corpo no lixo. Leozinho estava comigo na elétrica. Eu vi uma galera indo pro storage, mas não lembro quem são. Tô com uma leve suspeita do ar. Será que eu e o Eric vimos o mito voando? Ah! Tu viu? Eu não vi voando, não. Eu não sei se é o Eric. Demorou pra reportar, hein? Não. Mas o inocente. Eu não vi o mito voando. Bom. Mas se tu viu o mito voando junto comigo, é porque não sou eu. É. E eu... Ah! É verdade. Eu fiz o passinho do scan, né? Eu fiz o passinho do scan. Então, estamos em casa aqui. Tem uma galera que viu. Eu já não me lembro quem que é. Eu deveria ter prestado mais atenção. Mas tá. Se o Leozinho viu, é também... Era meio óbvio aqui no caso, porque... Porque ele estava junto comigo e eu vi o corpo ali na direita, né? Mas é lógico. Poderia ter sido o Leozinho vindo daqui também. Fez a luz. Todos, né? Tem essas possibilidades. Mas eu acho que o Leozinho não é. Fica notado que o Leozinho não deve ser o Homem-Aranha impostor aqui. Ele falou que viu o cara voando. Eu não vi o cara voando. Se eu tivesse visto, talvez eu teria ido procurar pessoas que não estavam aqui na direção, sabe? Eu acho que eu mostrei pro Ark, né? Vou deixar o scan por último. Ah, pro Creeper. Pro Creeper. Morri. É o Ark! Safado, cara! Olha, eu era o cara mais perto dele, mano. Nossa, olha que eu fui... Eu vi que eu fui arrastado ali e falei, é isso. Fui de vez. E ele acertou ainda, né? Porque eu cheguei a provar inocência pra alguns, então. Ia ter uma galera aí que ia estar de boa. Bom, só vou fazer... Ih, não vai fazer não, hein? Só vou fazer esse scan aqui e acabou minhas testes. Vambora! Olha o Ark aqui, ó. Safado. Safado. Cadê? Cadê a galera? Tá, ó. Tem um Nyx aqui. O Nyx tá aqui. Ué, mas ele não tem o meio da direita? Ele voltou? Reportaram o meu corpo e apenas eu morri. Ele não conseguiu puxar mais ninguém. Vai acabar por testes desse jeito. Nyx. Eita. Onde tu tava? Hum, sobrou. Aruaíno. Eu tenho quase certeza. Eu tava segurança. É, mas essa morte já foi há muito tempo, né? Ou é o Nyx ou é o Ark. Será que vão acertar? É o Ark. É lógico, né? O mito tava falando, mas é ele que morreu pro Ark, né? Eu acho que é o Ark. Eu arriscaria fácil no Ark. Eu tava na porta da elétrica. Vocês viram que eu falei que eu vi ele fugindo do corpo? Ai, vóia. Verdade, cara. Eu tinha ido arrumar a luz. Depois eu saí, fui pras câmeras. Fiz um fio. Depois voltei. E a próxima não deixa ele jogar, Eric. Tá, e aí? Vamos votar no Ark? Acho que vamos votar, né? Acho que eu vou votar. Aqui é voto. No Nyx? Ai, vou fácil, fácil no Ark. E aí, falou no Nyx. Vai entender, viu? Vai entender. Faltam poucas testes, galera. É só fazer. É só fazer. Eu já fiz todas aqui. O Tony acho que já fez todas. Acho que os fantasmas já fizeram todas já. Tão na mão dos caras aí, ó. Vamos ver quem mais vai morrer. Por quê? Porque não dá pra apertar o botão. O pessoal tá aqui, mas não dá pra apertar o botão. Não coloquei, acho que... Não coloquei um... Não coloquei pra apertar um botão. Vai ter que esperar alguém morrer. E é assim que o vídeo vira infinito também. Vamos só aguardar acontecer alguma coisa. É, ué, que ele tá totalmente perdido aqui. Ele sabotou agora, mas sabotou a luz. Eu acho que ele tinha que sabotar um O2, um reator. Nossa, sabotar um reator que seria genial, né? Porque daí ele puxa lá de trás. Ele teria uma jogada pra fazer. Ah! Olha a galera lerda, tá vendo? Galera, todo mundo lerdo aqui? Esse, esse... Essa é a sabotagem do Homem-Aranha. Ele joga teia em todo mundo. E todo mundo fica devagar. Exatamente, fica devagar. Por conta da teia. E aí só ele anda rápido. Ao contrário do Batman, que o Batman anda rápido e a galera continua andando normal, né? Mas agora, e aí? E aí, Ark? E aí? Tem que matar alguém, tem que matar alguém. Puxa alguém aí, qualquer um. É agora. É agora. Não é agora. Eita, preula! Sabotou a luz, puxou o Reginaldo, matou-lhe. E ele tá indo pra lá. E ele tá indo pra lá. Deixa eu ver se ele vai ser o último. Parou. Leozinho parou, mas continuou. Ok. Ark vai arrumar. Não vai arrumar. Será que o Leozinho foi procurar? Ó, sabotou. Tá andando devagar. Foi pra esquerda. Tinha que ter sabotado... Ah lá. Ark. Leozinho passou por você, Ark. Cadê você ali no meio, Ark? Trancou todo mundo. E agora? Qual que vai ser a jogada? Puxou o Leozinho. Ai, 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 ai. É agora. Corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Ark tá aqui. Eles viram ele sendo puxado. Aruan chegando. O Kio tá no cooldown. E... Bordô. Já era com duas. Uma ou duas tasks pra acabar. E o Mito saiu. Era o Mito que tinha task pra fazer. Ele só quitou. Ele poupou o assunto ali do final. Parabéns, Mito. Parabéns. Mais uma partida tripulante, galera. Tripulante. Bom, se vocês quiserem um vídeo onde eu seja o Homem-Aranha, deixem nos comentários aí que eu vou dar um jeito, tá? Eu vou ficar jogando, ou sei lá o que eu vou fazer, até eu ser impostor. Porque eu quero ser este Homem-Aranha aqui. Eu preciso jogar uma partida de impostor. Vamos lá. E, e... Feito. Beleza. O Aruan tá junto aqui. Até agora não funcionou nada. Provavelmente porque tá no cooldown, né? Apagou a luz. Eu acho que se o Ark tivesse feito a jogada do O2... Não, mas daí ele ia ser visto, né? O Ark precisava ter apagado a luz e ter puxado alguém matado. E aí tentar a próxima kill só quando apagasse a luz de novo. Segurando a galera aqui, ó. Nas portas. Ou fazer o... Sabotar o O2. E aí puxava alguém. Fechava as portas. Fazia a sabotagem do Homem-Aranha. Deixava todo mundo devagar. Essa era uma estratégia, galera. Porque daí ele ia ganhando tempo pra surgir o novo botão kill, né? Exatamente. Pra ele poder matar de novo. Faltou isso aí. Faltou isso aí. Mas o Ark jogou bem, tá? Ele chegou na reta final do jogo. Eu não sei porque o mito ele pegou e saiu da partida, né? A gente não teve nem a discussão pra ter certeza se a galera ia saber quem que era, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Onde? Hug morreu. Coitado, mano. Hug foi o segundo naquela hora. E agora morreu por primeiro de novo, Hug. Que azar, mano. Vamos lá. Tô muito suso do mito. O corpo não é recente. Ou do Creeper, tá? Ou é o mito ou é o Nyx. O produto tinha aberto. Eu ia ver. Você saiu do reator e o mito achou o corpo. Léo, você viu o corpo sendo puxado? Eu fiz scan na frente do Creeper. Eu tava na elétrica com você. Tem como puxar o corpo? Não, o corpo não, né? Só a pessoa. Deixa eu, pelo menos, fazer minhas tasks antes do jogo acabar, galera. Queria que tivesse valendo o level, né? Se valesse o level, nós tava rico aqui. Suspeito do Ark. Por enquanto, tranquilo. Vou skip. Não tem quem votar. Olha aí! Eu deveria ter votado no Nyx. Ou deixar, né? Votava em mim mesmo e deixava o negócio rolar. Ó, ó, ó. Eu tenho scan aqui, ó. 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 Ó o passinho. Ah, esse passinho aqui foi top, tá? Esse passinho aqui foi top. Não acharam que eu poderia estar dando o fake do scan. Já vou aqui na elétrica. Vou deixar o scan pra fazer depois. Quero ver se eu provo pra mais alguém. Beleza. Tem a fiação pra fazer ainda. Beleza. Show de bola. Aruan e Mito. Será que tem alguém morto já? Tem chances. Beleza. Ai, não! Inverti as cores aqui no final. Aqui, ó. Pronto. Tem mais um fio. Energia. É, energia desviada, não. Desviar a energia. Aqui. Vou deixar o scan por último, né? Apagaram a luz de novo. É, esse daqui... O jogo do Homem-Aranha é... Fazer o golpe na surdina, né? Na surdina. Aruan aqui. Aí, aí, aí. Vai me puxar. Tenho certeza. Tenho certeza. Botou a luz. Foi pra direita. Não é pra ninguém tá lá. Vai ser pego. Quer dizer, vai pegar, né? Bom, eu tenho scan aqui pra fazer, ó. Mano, ó. Caramba, que pixel perfeito que eu tinha feito ali, tá? Esperar ver se alguém aparece. Opa, Léo. Que susto, cara. Onde? E no final das testes aqui já também, ó. Dois só mortos. O ar que me puxou. Gente, é o mito. Gente, o mito me puxou. É ele de novo, gente. Eu faço certeza que o Reginaldo não é. Puxou e não matou? O mito vai ficar saindo? Não vai participar. Não vai participar também. Mano, de novo é o ar que não. De novo é o ar que não. Cara, o mito quitou de novo, galera. O cara odeia votação, né? O cara odeia votação. Eu não consegui nem ver nada acontecendo aqui. Galera, vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem um vídeo onde eu seja o Homem-Aranha, deixem nos comentários aí que eu trago mais um vídeo e dou um jeito. E dou um jeito pra eu ser o Homem-Aranha, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e eu espero que vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Erick. Falou. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti